No ar, programa Lelinha Gentil, agora pra você. Esse final de semana é dia dos pais, então vem aí algumas matérias especiais dedicada a esta data tão especial. No nosso primeiro bloco, saúde, o nosso dermatologista, doutor João Simão, vai falar sobre os homens. É este o nosso tema. Doutor João, agora, domingo, dia dos pais, o nosso tema será sobre o universo masculino? É, desde os pais mais novos até os pais mais idosos, que são até avós, né? A gente tem essa fase da vida, o homem tem que se cuidar desde quando ele é jovem, né? Até a idade mais madura, né? E o interessante, doutor João, é que os homens hoje sabem disso. Essa visão de cuidados com a pele, antigamente os homens não davam muita importância e até era um tabu, né, pra alguns homens cuidar bem da pele. Agora, eles até acompanham as esposas nas consultas dermatológicas pra terem as dicas, os cuidados diários e todo esse universo masculino agora de cuidado com a pele. Doutor João, e como é que são os cuidados com a pele? Vamos falar aí dos dermocosméticos, os cosméticos, como é que são os cuidados? São iguais aos cuidados da pele feminina? Dá pra dividir ali os cremes do banheiro? Dá pra usar aí os cremes da mulher junto com o marido? Dá pra dividir a caixinha de cosméticos? É, normalmente, não dá pra dividir o creme, o homem dividir o creme com a mulher. É diferente. Primeiro porque a pele do homem, ela é diferente da pele da mulher. Então, a pele do homem, normalmente, é mais espessa, ela é mais firme, ela tem mais colágeno, então é uma pele mais dura, né? E é uma pele que tem mais glândulas sebáceas, uma pele que tem mais poros dilatados, uma pele que, habitualmente, a pele do homem, ela produz mais oleosidade. Então, são produtos diferentes pro homem e pra mulher. E, normalmente, o homem envelhece um pouco mais lentamente do que a mulher. A mulher, normalmente, quando entra na menopausa, é um envelhecimento um pouco mais rápido, né? E o homem, é um envelhecimento mais lento, mais gradual, então ele demora, às vezes, pra perceber os efeitos do envelhecimento. Os cosméticos pra homens são, habitualmente, diferentes dos cosméticos pras mulheres. Doutor João, e será que o fato dos homens demorarem mais pra envelhecer, de ser uma coisa mais gradativa, mais a longo prazo, será que lá na frente isso não acaba tendo aí um resultado diferente? Porque aí eles não notam esse envelhecimento, não cuidam. Em contrapartida, as mulheres vão se cuidando, usando aí produtos. E aí, quando chega lá na frente... Porque, às vezes, a gente vê, assim, um idoso e uma idosa, e, muitas vezes, essa mulher, ela tá melhor, né? Tem homens aí, senhores, idosos, que, às vezes, eles são mais acabadinhos. Será que o fato deles não se cuidarem, e lá na frente precisar cuidar, já não dá pra recuperar o prejuízo? Será? Olha, Linha, eu sinto te informar que, normalmente, os homens levam vantagem no envelhecimento, né? Porque o nosso envelhecimento, como ele é mais lento, demora um pouco mais pra aparecer os sinais de envelhecimento, né? E aí, às vezes, o homem já começa a se cuidar, e se o homem se cuida, ele chega melhor que a mulher lá pra frente. Agora, se realmente é um homem que não se cuida, que toma sol, que fuma, enfim, que bebe demais, aí ele vai ficar com a pele ruim. O que acontece é que os homens, normalmente, têm hábitos de vida piores do que as mulheres. Então, porque os homens acabam bebendo mais, fumam mais, se expõem mais ao sol, e, por isso, você teve essa impressão que, realmente, eles chegam lá mais acabados. Mas, se os homens se cuidarem, eles vão chegar melhor do que as mulheres por questões hormonais. Porque o envelhecimento hormonal do homem, ele é mais lento do que da mulher, que é mais rápida. Então, a mulher tem a menopausa e, realmente, caem os hormônios de uma vez. Ai, meu Deus, não tem jeito mesmo. Ficaram na vantagem, né, doutor João? E eu ia, justamente, te perguntar isso. Por quê? Quer dizer que essa questão aí, desse envelhecimento acontecer de uma maneira mais lá pra frente, de uma maneira diferente, são questões hormonais? São questões hormonais. O homem mantém um nível de hormônio mais, mas a queda é mais lenta, né? Então, os níveis de hormônio são mais normais durante uma faixa maior da sua idade, da sua vida, né? Então, a estrutura óssea também é mais preservada, a gordura no rosto, a pele como tem mais colágeno, ela é mais preservada. A mulher, naturalmente, ela já tem uma diminuição da produção de colágeno com os anos, um colágeno um pouco mais frágil em decorrência do próprio hormônio feminino, do estrógeno. Por isso que a mulher tem celulite, a mulher tem mais flacidez, e a mulher envelhece um pouco pior do que o homem em relação à face. Inclusive, já tem estudos mostrando faces de homens e mulheres ao longo da vida, a gente percebe que o homem demora mais para envelhecer e a mulher realmente envelhece um pouco mais rápido. E quando tem a menopausa, realmente, o envelhecimento é bem mais rápido. Olha isso! Uma boa pauta, hein, doutor João? Vamos falar de menopausa. Hoje, não. Hoje, o assunto são os homens, é dia dos pais, e hoje o quadro está dedicado a eles. Doutor João, vamos falar, então, de um tema que aflige muitos homens, que é a calvície. Aí, eles é que ficam no prejuízo? É, a incidência... Ah, agora tem que ter uma vantagem, né? Os homens têm mais calvície que as mulheres, né? E os homens manifestam calvície mais rápido, mais precocemente do que as mulheres. Claro que as mulheres também têm calvície. Nós já falamos isso em outros programas, mas em torno de 40% a 50% das mulheres podem ter calvície, e nos homens essa taxa é bem maior. E os homens começam a aparecer precocemente. Tem, às vezes, adolescente que já começa com calvície. Ali perto dos 15, 16 anos, nós temos visto, cada vez mais frequente, adolescentes ficando com uma calvície muito precoce. Mas, habitualmente, à idade entre os 25 e 30 anos, os homens já apresentam algum grau de calvície. E isso vai evoluindo, e se você não trata precocemente, você evolui realmente para a calvície, para a perda dos cabelos. Olha, esse assunto é um assunto importante. homens que estão aqui conosco, meninos, e se não tiverem os homens, as mulheres, esposas, mães, irmãs, contem aí para os homens da casa. É fundamental, então, o tratamento, digamos assim, antes do cabelo acabar, né? Quer dizer, antes dos fios irem embora, ainda tem chance de salvar? É, percebendo os primeiros sinais, e interessante é isso, né? Até que você não perde até quase 50% dos seus cabelos, às vezes não percebe que está ficando calvície, já perdeu 50% dos cabelos. Então, logo que percebe assim, qualquer raleamento ali da região, ou mesmo um pouco de entrada, se os pais são calvos, principalmente o pai ou a mãe tem calvície, já procurar um atendimento dermatológico, já iniciar precocemente o tratamento. A gente sabe que o tratamento precoce, ele preserva os fios que você tem durante a vida e faz engrossar também aqueles fios que estavam ficando finos. Onde realmente perdeu completamente o cabelo, não tem como voltar. Aí é só implante mesmo, e alguns tratamentos no futuro, talvez com células-tronco, que estão surgindo em alguns estudos. Mas, principalmente, é o tratamento o mais precocemente possível para você preservar os seus folículos ao longo da vida. Olha isso! Bom, quer dizer, então, que cuidando, fazendo os tratamentos adequados, é possível chegar lá na frente com os fios intactos, cuidar da pele, e depois que fizer tudo isso, cuidar da pele, cuidar do cabelo, os homens aí, eles começam a entender, a viver o que é o prazer de se cuidar, doutor João. Eles descobrem isso? O cuidado é prazeroso, e os resultados são mais prazerosos ainda. Então, quando você se cuida adequadamente, e vê os resultados no cabelo, na pele, você tem estímulo para continuar se cuidando cada vez mais. É, eu aproveito para desejar um feliz dia dos pais, aos pais presentes, aos pais que já se foram, aos pais que estão só na nossa memória, que vocês aproveitem bem esse dia, mesmo à distância, agora que você talvez não possa visitar seu pai pela questão do distanciamento social, mas fica aí o meu abraço, e um feliz dia dos pais a todos. E eu vou aproveitar o seu gancho, e vou desejar aqui, um feliz dia dos pais. O programa está começando ainda, mas eu vou aproveitar o gancho do doutor João, desejar um domingo repleto de amor, se você está perto do seu pai, que bom, comemore, mas se você está longe, comemore do mesmo jeito. Eu sei que neste momento, muitas comemorações são feitas à distância, mas quando a gente ama, ama de verdade, a gente não precisa estar perto de corpo, a gente está perto de alma, de coração, e tem tanta tecnologia hoje em dia, né? Manda um beijo, manda um áudio, faz uma videochamada, enfim, um dia dos pais maravilhoso, para todos os homens, que vocês tenham aí um domingo todo especial. Agora nós continuamos aí a nossa programação, confira aí o comercial que segue do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que traz toda a segurança necessária para o seu tratamento. É importante que você continue frequentando os consultórios médicos, os índices de saúde, de pessoas que têm deixado de procurar o médico, hoje são assustadores. As clínicas estão preparadas para recebê-los, não deixe sua saúde de lado, cuide dela, é muito importante. Vamos agora conferir aí o comercial do HO, que traz todos os cuidados necessários, para cuidar de você. E na sequência, voltamos no nosso bloco, Decore! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto